Solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 37720-2022 e avoca a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento 1653 de 2023. A deputada e o deputado que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 122 parágrafo, inciso terceiro do regimento interno, seja realizado o debate público sobre soluções para as estradas e rodovias de Minas Gerais. Deputada Maria Clara Marra, deputado Tiago Cota. Em votação dos requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1725 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado ao redimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte e à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte. Pedido de providência para manutenção do recapiamento entre o rodoviário, compreendido entre o município de Barbacena e Cipotânia. na MGC 265, que se encontra com buracos na sua via, trazendo insegurança aos usuários e eventuais impactos na economia local. Sala de comissões, 8 de maio de 2023. Deputada Nayara Rocha. E aí, meninada? Quer entrar? Podem entrar. Qual que é a escola de vocês? Escola. Colégio Santa Maria. Eu já mexi com vocês hoje de manhã na comissão, na CCJ. Vocês estavam lá, eu mexi com vocês. Quantos anos vocês têm? Quantos anos vocês têm? 10? Ah, eu tenho gêmeos com 10 anos também. Meu filho chama Lucas também, cara. Você gosta de futebol? Bacana. Torcem para o Galo ou para o Cruzeiro? Galo. Todo mundo feliz. Olha aí, ó. Essa casa aqui só traz alegria mesmo. Quem é cruzeirense pode entrar. Olha, ó. Olha o bicho papão aqui do meu lado. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 1728, 2023. O deputado que subscreve requer a votação dos termos do artigo 103, parte 3ª, linha C do regimento em tendo, seja reformulado o voto de congratulações com a Aviação Rio Doce pela passagem dos 45 anos de sua fundação, ocorrido em 1º de julho de 1978. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Aviação Rio Doce na sua sede. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023. Deputado Celinho do Sintro a Céu. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Obrigado. 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 São 1731 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do regimento em tendo, seja realizado visitas ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, de doutor Pedro Bruno Barros de Souza, na cidade administrativa, no município de Belo Horizonte, para tratar de condições precárias de transporte intermunicipal no sul de Minas. É de conhecimento público que a empresa responsável pelo transporte intermunicipal na região não vem cumprindo com seus contratos, operando com veículos em mau estado de conservação, em segurança e também com pouca higiene, colocando em risco a vida e a integridade dos passageiros. Deputado de Comissões, 8 de maio de 2003, deputado doutor Maurício, em votação, requerimentos, deputados com a própria, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1735 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, ao regimento em tendo, seja encaminhado ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para a urgente recuperação do asfalto da rodovia LMG 759, que liga o município de Pingo d'Água ao município de Corrego Novo e ao distrito de Reverso do Belém, no município de Bom Jorge do Galho. Ocorre que a rodovia, em questão, está multiplicando seus buracos, fendas, afundamentos e demais imperfeições em toda a sua extensão, causando prejuízo aos usuários da via e aos moradores da região. Sala de Comissões, no dia de maio de 2023, deputado Caelino Sintrossel. Em votação, requerimento, os deputados com aprovam, mas que se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, 1759, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento em tendo, seja realizada a audiência de convidados para debater a trajetória da viação Rio Doce em seus 45 anos de existência, bem como para realizar a entrega do diploma referente ao voto de congratulações. Sala de Comissões, 9 de maio de 2023, deputado Caelino Sintrossel. Em votação, requerimento, os deputados com aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, em comissão, número 1767, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento em tendo, seja realizada a audiência pública para debater investimentos previstos no Estado decorrente das renovações antecipadas das concessões federais da MRS Logística e da Estrada de Ferro Vitória Minas, inclusive aqueles que já estão sendo realizadas ou serão no decorrer dos próximos anos. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023, deputado Tiacota, deputado Salim Sintrossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, os deputados com aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento em comissão, 1768, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento em tendo, seja realizada a audiência pública para debater com o secretário nacional de transporte ferroviário do Ministério dos Transportes a situação atual dos projetos ferroviários no Estado, incluindo os investimentos previstos no Estado pelas concessionárias de ferrovias que já tiveram seus contratos renovados ou estão em processo de renovação e a situação da implementação das ferrovias já autorizadas pela União, que atingirão o território de Minas Gerais. Sala de Comissões, 8 de maio de 2003, deputado Tiago Cota, deputado Salim Sintrossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. Os deputados com aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1769, de 2023, a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência do termo do artigo 100 para ficar em regimento em dentro. Hoje é realizada a audiência pública para debater com a empresa MTC Caravelas a reativação da chamada Ferrovia Bahia-Minas ligando o litoral sul-baiano em Caravelas ao Vale do Jequitinhonha, Mineiro, em Araçuaí. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023, deputado Tiago Cota, deputado Salim Sintrossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. Os deputados com aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1770, de 2023, a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento em dentro, seja realizada a audiência pública para debater as ações da Secretaria de Estrado de Infraestrutura e Mobilidade e a situação dos projetos planejados, inclusive as perspectivas das novas autorizações ferroviárias decorrente do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais e se há estudos complementares sendo realizados pela Secretaria. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023, deputado Tiago Cota, deputado Sérgio Trossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1771, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para terceiro, alineado, regimento interno, seja encaminhada a CGOV, a CEPLAG e a CINFRA, pedido de providências para que, na regulamentação da reforma administrativa, recentemente aprovada por essa casa, seja criado um setor na estrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, voltado especificamente para o transporte ferroviário, tendo em vista a sua importância crescente desse modal para o desenvolvimento do Estado. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023, deputado Tiago Cota, deputado Sérgio Trossel, deputada Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, os deputados com a própria ONG, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1772, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os investimentos previstos pela Petrocite, ferrovias, detalhando a situação atual dos projetos, dos licenciamentos governamentais, das localidades a serem afetadas, e dos cronogramas das ferrovias previstas para o Estado, e que já possuem autorização da União. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023, deputado Tiago Cota, deputado Sérgio Trossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1773, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para que o quinto regimento interno seja realizada audiência pública para debater nova concessão do trem metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte, primeira ferrovia sob gestão do Estado de Minas Gerais, incluindo, entre outros assuntos, a situação dos projetos, das obras a serem executadas, dos cronogramas e da integração com o transporte coletivo por ônibus. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023. Deputado Tiago Cota, deputado Sérgio Trossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1774, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, para que o quinto regimento interno seja realizada audiência pública para debater os investimentos previstos pela macro-desenvolvimento limitada, incluindo os valores previstos e a situação dos licenciamentos, da atração de investidores, das localidades a serem atendidas e dos cronogramas da ferrovia proposta pela empresa do Estado de Minas Gerais e com autorização já concedida pela União. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023. Deputado Tiago Cota, deputado Sérgio Trossel, deputado Maria Clara Marra, deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, como se encontra, aprovado o requerimento. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência. Sala de Comissões, requerimento 1775, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, em parágrafo 5º, regimento intento, seja realizada audiência pública, para debater o processo de renovação antecipada da concessão federal da rodovia Centro-Atlântica, maior rede ferroviária do Estado e aquela com maiores problemas de abandono e de devolução de linhas. Além dos investimentos em discussão entre a concessionária e o governo federal, que seriam aportados em Minas Gerais em uma eventual renovação. Sala de Comissões, 8 de maio de 2023. Deputado Tiago Cota, deputado Sérgio Trossel, deputado Maria Clara Marra e deputado Charles Santos. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, vamos como se encontram, aprovado. Nós hoje temos aqui a presença ilustre do deputado estadual, João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública, um decano aí dessa casa, que tem muita experiência na política, que eu tenho uma alegria imensa de ser, de tê-lo como compadre, padrinho do meu menino, Lucas. Deputado João Magalhães, Vossa Excelência aqui não pede, manda. Requerimento de Comissão 1778, de 2023, da deputada Lohana. Requerimento 1937, de 2023, da deputada Lohana. Requerimento 1952, de 2023, da deputada Eduarda Azevedo. Indago, meu querido amigo, deputado Celino Sintrossel, meu querido amigo, deputado Charles Santos, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Nada? Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da data e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.